Livro de Salmos, vamos no número 132, ler a partir do versículo 13, acharam aí? Passinho né? Vamos lá, diz assim ó, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, hoje nós vamos ungir você com azeite, já já, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, por que as bênçãos no monte Sião? Deus já começa dizendo, eu elegi esse monte, eu escolhi, a escolha de Deus. Então, o monte Sião é um monte sagrado e daqui a pouco nós vamos penetrar um pouco mais nisso para você ter um alcance maior do que ocorre no mundo espiritual. Mas eu vou ler mais uma vez, preste atenção, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. O Senhor mesmo escolheu, ele elegeu o monte Sião. Então, para a gente começar a entender essa localização, aonde é o monte Sião? Ele fica em Jerusalém. E ele fica ao lado do monte Moriá. São tão próximos que dá para a gente ir a pé. Eu já fui 18 vezes a Israel e a gente vai lá no monte Moriá, onde estão as muralhas do templo, o Muro da Lamentação, aí depois a gente andando a pé, atravessa para o outro lado, é pertinho, sobe e lá está o monte Sião, onde inclusive encontra-se o túmulo do rei Davi. Pessoas do mundo inteiro fazem essa peregrinação e vão lá no monte Sião, porque o monte Sião é um monte sagrado. E aqui Deus que elegeu o monte Sião, e Sião acabou se tornando até um sinônimo da própria Jerusalém. Muitas e muitas vezes na palavra de Deus se refere a Sião falando da cidade de Jerusalém por causa dessa mescla, por causa dessa fusão que há ali. É muita intimidade, muita proximidade, muito entrelaçamento. Aqui diz que Deus além de eleger, desejou para a sua habitação. É um lugar sagrado. Dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Deus quis este lugar, o monte Sião. Aí dali Deus começa a ordenar bênçãos para quem acredita. Eu li para você primeiramente no versículo 15, bênção para o corpo físico, para o sustento do corpo físico. Deus falando, abençoarei abundantemente o seu mantimento. Ele não apenas vai te prover alimentação, mas ele está dizendo que vai ser com fartura. Ó, abundantemente eu vou abençoar o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Nunca se falou tanto em fome hoje no mundo, não é? Mesmo o Brasil sendo um dos países que mais produzem alimento no mundo e com as suas exportações o Brasil consegue alimentar um bilhão de pessoas na terra, mesmo aqui no país há fome. Você vai nos Estados Unidos, não pense que é tudo maravilha, primeiro mundo, não. Lá tem mendigos, tem lugares pobres, tem bairros decadentes, tem lugares que dão medo, tem lugares esquecidos, abandonados e gente necessitada, gente faminta. Há lugares lá que a miséria é tão grande que as pessoas tiveram que sair e venderam as casas por um dólar, mas ninguém quer nem por um dólar, porque vai morar num lugar onde só tem miséria. Então, a fome existe até no Japão, o Japão é um país muito rico, mas lá tem fila do sopão, como tem aqui em São Paulo e no restante do Brasil. Pessoas suplicando por um mantimento. Muita gente passando fome no mundo atualmente e também no nosso país. E o que é que Deus está prometendo diretamente do Monticião? Para quem crê, fartarei de pão os seus necessitados. Fartar é quando você come, come, olha, não quero mais, mas come, não, já estou satisfeito. Eu acho a minha netinha de dois anos tão bonitinha que ela come, né? A Jorginha, a Paola, vou, estou cheia. Come até se fartar. Principalmente pizza. Aqui. Aí depois Deus fala para o corpo espiritual. A bênção do Monticião para o corpo espiritual. No versículo seguinte. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Que legal, a força de Davi. Você sabe que Davi era franzino, miudinho, mas mesmo tendo pouca força e sem treinamento militar, ele destruiu Golias, que era um guerreiro enorme e altamente armado e preparado. Um campeão do seu país. A força de Davi. Ó, Deus dando para você essa força para derrubar os gigantes da tua vida. Diretamente do Monticião. E a força de Davi não fica só restrita a esse episódio do Golias. Porque Davi foi o segundo rei de Israel. Ungido. Ele foi ungido com azeite. Por isso ele tinha essa força extraordinária também. Como se fosse um sanção. E ele consegue vencer todas as guerras. E o país de Israel é cercado por nações inimigas. Por todos os lados. Ele consegue derrotar todos os adversários. Expulsar os invasores. Unificar as doze tribos de Israel que viviam com concorrências. Com rivalidades. Ele consegue unir o país. O país se agiganta. Cresce e vira potência militar e potência econômica. Tudo por causa da força de Davi. Mas o episódio que mostrou a grande força de Davi foi justamente a conquista do Monticião. O grande episódio diante de Deus. Para glorificar a Deus. O grande episódio com que Davi honrou ao Senhor. Foi a conquista do Monticião. Porque o Monticião antes. Estava nas mãos de estrangeiros. Quero que você vá comigo ver isso. Para entender a força de Davi. O que representa isso? Para você conquistar aquilo que está nas mãos de Satanás. Porque tem coisas nas mãos do teu inimigo que você precisa recuperar. Tem que voltar para você. Porque é teu. Olha só. Alguém precisa ir lá e vencer. E o Davi pegou foi. Acompanhe comigo o primeiro livro de Crônicas. Capítulo 11. Abri. Já caiu aqui direitinho. 11. No versículo 4. Olha só. Quando o Monticião ainda não pertencia a Israel. Mesmo estando dentro do país. Estava em poder de estrangeiros. Os jebuzeus. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém. Que é Jebus. O que nós entendemos logo de cara? Que o nome de Jerusalém no período em que ela estava dominada por pagãos. Era Jebus. E os seus moradores eram os jebuzeus. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém. Que é Jebus. A cidade era conhecida como Jebus. Porque ali estavam os jebuzeus moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi. Tu não entrarás aqui. Porque a cidade de Jebus. A atual Jerusalém. Ela está edificada sobre o Monte Sião. E sobre o Monte Moriá também. E é uma fortaleza natural. Ela tem como resistir a qualquer ataque. E os jebuzeus confiantes nas muralhas. E na posição estratégica de Jebus. Desafiaram Davi. E disseram você não vai entrar aqui. Você não vai conseguir. Continuando a leitura. Tu não entrarás aqui. Eles disseram para Davi. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião. Que é a cidade de Davi. Esse foi o maior de todos os feitos heróicos de Davi. Para Deus. Derrotar o Golias foi maravilhoso. Mas conquistar Jebus. Transformá-la em Jerusalém. Lugar de paz. E conquistar o Monte Sião. Escolhido por Deus. Entenda isso. Deus tinha escolhido o Monte Sião. Mas não podia habitar ali. Por quê? Porque só tinha pagão morando ali. Só tinha jebuzeus. Deus teve que esperar um homem de coragem como Davi. Para ir lá e fazer essa conquista para o próprio Deus. E aí ele conquista o Monte Sião. E a cidade se torna a cidade de Davi. É conhecida agora como a cidade de Davi. E o nome dela passa a ser Jerusalém. E lá no Monte Sião. Eu quero que você anote aí. O significado da palavra Sião. Circula aí. Eu estou no primeiro livro de Crônicas. Capítulo 11. No versículo 5. O finalzinho do versículo diz. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião. Que é a cidade de Davi. O Davi ganhou a fortaleza de Sião. A palavra Sião. Em hebraico. Significa fortaleza. Porque era uma fortaleza. E Davi ganhou a fortaleza de Sião. Ou seja, ele ganhou a fortaleza da fortaleza. Que é a cidade de Davi. Aí o que Davi fez? Pegou a arca do Senhor. Que foi feita na época de Moisés. 500 anos antes. E a arca era a presença de Deus em Israel. Ele montou uma tenda no monte Sião. E colocou ali dentro a arca do Senhor. O pertence mais sagrado que havia no tabernáculo. A causa de vitórias e da presença de Deus e da sua glória em Israel. Então a partir daquele momento dessa conquista. Deus se agradou. Por isso que ele falou. Eu habitarei aqui para sempre. E daqui eu vou começar a mandar bênçãos do monte Sião. Esse monte elegido por Deus. Continuando aqui. Voltando a nossa leitura. Que está no Salmo 132. E diz assim o versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Bênção para o corpo espiritual. E os seus santos rejubilarão. Por causa da presença de Deus e da bênção do monte Sião. Ali, monte Sião. Farei brotar a força de Davi. Quem quer força aqui? Quem quer poder? Atenção. Pega esse detalhe. Circula aí a palavra força de Davi. Porque olha o que ele está dizendo. O próprio Deus falando no versículo 17. Ali no monte Sião. Então, farei brotar a força de Davi. Qual era a força de Davi? Era uma força humana? Não. Era uma força espiritual. Era um poder espiritual. Quando ele foi ungido com azeite. Ainda pastorzinho de ovelha. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por causa da unção. Então, aqui ó. Mil anos antes. Deus está dizendo. Nesse lugar. No monte Sião. Eu vou fazer brotar. A força desta unção. Que estava sobre Davi. Já, já você vai entender melhor. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Luz para o seu ungido. Fogo para o seu ungido. Ungido é aquela pessoa que recebe o azeite da unção. Hoje nós vamos ungir você com azeite em nome de Jesus. Tudo isso para você. A unção sobre a tua vida. E aí, vitória. Ó a vitória no versículo 18. Vestirei os seus inimigos de confusão. Mas sobre ele. Sobre você. No caso. Florescerá a sua coroa. O que mais vai haver de bênção no monte de Sião? São muitas bênçãos. A palavra Sião aparece 71 vezes no antigo testamento. É bênção em cima de bênção. É muita coisa. Eu não posso trazer tudo para você. Que nós teríamos que fazer aí várias noites só de mensagem. Mas um dos benefícios que mais nos interessam. É o socorro que Deus envia para você. Diretamente do monte de Sião. Socorro na hora que você precisa. Ainda no livro de Salmos. Vá no de número 20. Vamos ler aqui. A partir do versículo 2. Vai lendo e tomando posse. Escute porque isso é importante você aprender. Enviei-te o socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Socorro e sustento desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Por que Deus está dizendo. Pode desejar que eu vou cumprir o teu desejo. Diretamente do monte de Sião. Porque o próprio Deus desejou ali o monte de Sião. Toma posse desse versículo que eu acabei de ler. Conceda-te conforme o teu coração. O que é que o teu coração está querendo? Deus te conceda conforme o desejo do teu coração. E cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor. Todas as tuas petições. A palavra está determinando. Vai tomando posse. Não deixe escapar a mesa ou não. Vou repetir. Se você estava cochilando, acorda. Escuta. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Estandartes de vitória. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Diga amém. Diga amém. Assim seja feito. Versículo 6. Está tomando posse, né? Está se alegrando, né? Ó, nós nos alegraremos. Se alegra. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem aqui vai ser ungido com azeite? Quem aqui vai ser ungido com azeite? Ah, então Ele vai te salvar. O Senhor salva o seu ungido. E Ele o ouvirá desde o seu santo céu. Com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ô Glória, aplaude mesmo. Muita gente cai. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você vai continuar de pé. Com a força que Deus vai te dar como seu ungido. Eu disse a você que seão significa fortaleza, não é? Fortaleza, eu ter força. Mas não força física, força humana. Porque os anos passam, a gente envelhece. Vai perdendo o vigor, vai perdendo a força. Os músculos vão ficando fracos, não é? A gente já não tem a mesma agilidade. Já não tem a mesma potência, a mesma força. Não é dessa força que a palavra está dizendo. Aqui, ele vai dar força no sentido de poder. Poder que ele vai derramar aonde? No monte Sião. Salmo agora de número 110, versículo 2. Deus enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Sião significa fortaleza. Sião é o lugar que ele te dá força. Sião é o lugar que ele te dá poder. Dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Poder para dominar até o inferno. Dominar até o pior de todos os adversários. Os outros são fichinhas. Poder para dominar até Satanás. Ó, poder para dominar os seus inimigos. Agora, vamos ver que lugar é esse. Eu já estive no monte Sião várias vezes, já te falei isso. Sempre vou lá. É obrigatório ir lá, a gente ora, é uma benção. Lá desce o poder do Espírito Santo. É uma coisa impressionante. Porque o que que está lá no monte Sião que nos atrai? Não o túmulo do rei Davi? Porque eu não vou lá para ver defunto. Eu não vou lá para ver ossada, nem cadáver, nem caixão. Eu não vou lá para ver bandeirinha. O que que me atrai lá no monte Sião? É que lá no monte Sião está o cenáculo. O lugar onde o Senhor Jesus celebrou a última ceia com os discípulos. E depois o cenáculo foi o lugar para onde os discípulos voltaram por ordem de Jesus. Após verem o Senhor subir aos céus ressuscitado. Jesus disse, ficai em Jerusalém ou em outras palavras, ficai no monte Sião, até que do alto sejais revestidos de poder. E foi para lá que eles foram. Então vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pois agora estamos saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1. Os discípulos estão lá reunidos e exatamente sete semanas depois de Jesus ter ressuscitado, acontece isso aqui no monte Sião. Eles estão lá no monte Sião. Quando a gente vai lá no monte Sião, nós chamamos as pessoas que vão na caravana conosco. Quem aqui não fala em línguas, quem não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, quem que não é revestido de poder, vem para cá. E lá a gente ora. E aí começa a descer fogo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu sete semanas depois de Jesus ter ressuscitado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. O cenáculo no monte Sião. O lugar que Deus prometeu derramar a sua força, o seu poder. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estão recebendo força, poder do alto, poder do céu, revestimento de poder. Isso aqui, gente, estava previsto na palavra, na profecia, no livro de Isaías, 700 anos antes. Então vai comigo lá, que nós estamos aprendendo. Isaías capítulo 2, versículo 2 agora. E não se preocupe, viu? Eu só tenho mais 200 versículos para ler aqui, é rapidinho. Estou brincando. É que eu gosto de pregar ensinando. Isaías capítulo 2, versículo 2. Escute a profecia, o que era. Aliás, Isaías, no Antigo Testamento, é o mais evangélico de todos os livros. É o que mais fala de Jesus, sem mencionar o nome Jesus. É o livro que mais tem profecias a respeito do Messias. Descrevendo a vida de Jesus com 700 anos de antecedência. Nascimento, vida santa, morte, ressurreição, a missão. A profecia aqui diz assim, ó, acompanha comigo. Deus falando. E acontecerá nos últimos dias. Puxa, eu fico meio apavorado sempre que eu leio esta frase, últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, a profecia está dizendo, todas as nações correrão para o monte Sião. Anota aí, passa até um traço aí embaixo. Profecia. Que já se cumpriu, vou te mostrar o cumprimento dela. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Qual é o monte do Senhor? Monte Sião. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos incindem o que concerne aos seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa profecia é muito profunda, sabe porquê? Na cabeça deles até então, a lei saiu de lá do monte Sinai, quando o Senhor entregou para Moisés. Mas aqui está falando outra coisa, de outro lugar, e de uma nova lei. Vamos correr para lá, porque o Senhor vai nos ensinar. Porque de Sião, do monte Sião, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora retorna para Atos capítulo 2, versículo 5. Estou terminando, calma aí. Fica calmo, não fica nervoso, nem nervosa. Atos capítulo 2, versículo 5. Naquele dia, no monte Sião, quando lá em Sião, fortaleza, desceu a força do Senhor. Sobre todos que estavam ali reunidos. Ou seja, todos receberam a força do Senhor, a força que estava sobre Davi. Não era uma força humana, uma força sobrenatural. O poder do alto, o revestimento do poder. Olha o que diz aqui, o versículo 5. Batendo com a profecia de Isaías. Que todas as nações correriam para o monte Sião. Escute o versículo 5. E em Jerusalém, estavam habitando os judeus, varões religiosos. De todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz. Ajuntou-se uma multidão. E estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam. Dizendo uns aos outros. Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? 120 pessoas da Galiléia que estavam lá no monte Sião. E que foram revestidas de poder. Começaram a falar em línguas. Nas línguas de todas as nações que estavam lá em Jerusalém. E correram para o monte Sião. E cada um daqueles 120 falava na língua daquele que ouvia. Fosse ele de qual país fosse. Ele escutava na sua própria língua. Eu não vou ler aqui a lista das nações. Porque é extenso. O versículo 8 diz assim. Como pois os ouvimos cada um. Na nossa própria língua em que somos nascidos. Eles são galileus. São praticamente semi-analfabetos. Sem estudos. Como que eles estão falando aqui conosco. Na língua em que somos nascidos. Aí vem a relação das nações que estavam lá. São muitos países. O versículo 11 diz assim. Finalizando a lista. E cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossa própria língua. Falar das grandezas de Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Porque o que Ele profetiza. O que Ele diz que vai acontecer. Acontece infalivelmente. A bênção vem de lá. A bênção vem de lá. É uma bênção tão poderosa. Que nos alcançou aqui no Brasil. E alcança até as ilhas. Alcança até a selva. Alcança todos. Em todo mundo. Mas a bênção vem de Sião. O Espírito Santo de Deus escolheu o monte Sião. Para ser derramado sobre os salvos. E dali se irradiou para todas as nações da terra. Deus não fechou a torneira. E nem as janelas. E nem as portas. De lá de Sião. As bênçãos continuam fluindo sobre a tua vida. Eu li só algumas bênçãos para você. Primeira bênção. Ele vai te fartar de mantimento. Ele vai saciar as tuas necessidades. Além de preparar tudo para o teu corpo físico. Ele vai preparar a salvação para o teu corpo espiritual. A salvação da tua alma. E além desta bênção. Depois que a tua alma está salva. O que mais ele prepara diretamente de Sião? O poder do Espírito Santo. É tudo o que nós precisamos aqui na terra. Eu preciso do mantimento diário. Do pão de cada dia. Mas não um pãozinho. Um pãozinho simplesinho. Não. Eu preciso de fartura. Porque eu tenho fome. Eu preciso comer o dia inteiro. Eu preciso comer pelo menos três vezes por dia. Você também. Nosso corpo físico tem que estar com energia. Não é? Através do alimento. Mas o nosso corpo espiritual também precisa de outra energia. Que é o poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo que vem desde Sião sobre nós. Ele só vem sobre os salvos. Não tem como vir sobre os estranhos e sobre os ímpios. É aí que entra o Senhor Deus. Que através do Seu sacrifício na cruz do Calvário. Nos purifica de todo o pecado. Ele limpa o teu corpo. A tua mente. Ele limpa a tua alma. Ele limpa o teu coração. Ele limpa os teus olhos. Ele limpa a tua boca. Ele limpa as tuas mãos. Ele limpa os teus pés. Ele limpa os teus ouvidos. Ele te purifica corpo, alma e espírito. E prepara o teu corpo para ser o templo vivo do Espírito de Deus. Que começou a ser derramado lá no Monte Sião. E chegou até você. Aqui no Brasil. Aqui neste lugar. Vamos ficar todos de pé. Por que o Monte Sião? Porque ele foi elegido por Deus. Perpetuamente. É de lá que flui todas as bênçãos. Jesus disse. A salvação vem dos judeus. E eu diria. A salvação vem da judeia. Não é? Vem de lá. O poder vem de lá. A virtude vem de lá. O nosso sustento vem de lá. As bênçãos vêm de lá. Porque é de Sião. Que Deus ordena a bênção sobre o teu povo. Deus ordena a bênção na tua vida. A partir de Sião. E este é o monte escolhido por Deus. Mas Deus não escolhe só montes. Graças a Ele. Ainda bem. Ele escolhe pessoas. E escolher pessoas é até mais importante que escolher um lugar. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Ele. Ele. Que escolheu o monte Sião. Para descer o Espírito Santo. Porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse assim. Não me escolhesteis vós a mim. Mas eu vos escolhi a vós. Escolher pessoas. Mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Afim de que. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Ele vos conceda. Você foi escolhido pelo Senhor. Para em nome dEle dar muitos frutos. Ele te escolheu. Se entrega para Ele. Quando eu tinha assim. Quase 21 anos. Faltavam 60 dias. Menos um pouco. Faltavam 7 semanas. Para eu fazer 21 anos. Ele me escolheu. Veio lá no meu quarto. Ouvi a sua voz. Ele me disse. Em 60 dias te libertarei. E de fato ele libertou. Muito antes do que 60 dias. Tenho certeza que foi também em 7 semanas. Porque antes do prazo dele terminar. Eu lembro era dia 17 de maio. De 1976. E como ele me deu 60 dias. Eu calculei dia 17 de julho. Quero ver como que vai estar a minha vida. Mas bem antes daquele prazo. Terminar. Já estava tudo resolvido. Tudo abençoado. Eu estava libertado. Feliz da vida. Todas as portas abertas. Tudo no certo. Não ouvia mais vozes. Não enxergava mais vultos. Não tinha mais pesadelos. Não tinha mais pensamentos de suicídio. De morte. Nada. Ele me escolheu ali. Mas eu não escolhi ele. Porque eu libertado. Eu deveria ir para a igreja. Mas eu não queria. Eu não queria. E eu fiquei libertado fora da igreja. Um dia. Um dia. Um dia de sábado à tarde. Eu voltei da casa da minha namorada. E quando eu chego assim na sala. Estava o meu tio Jaime Palharen. Que foi o maior evangelista do Brasil no século XX. E eu amava muito esse tio. Tio Jaime. O que você está fazendo aqui? Porque ele morava em Mato Grosso. Ele fala assim. Ah João Ribe. Eu vim te convidar. Veio me convidar. Ele nem sabia da minha história. Nem de nada. Eu vim te convidar. Porque eu vou pregar na Vila Formosa. Aí eu já comecei a maquinar. Uma desculpa para não ir. É mesmo tio. Que legal. Quando que o senhor vai pregar na Vila Formosa? Sábado agora meu filho. Ah tio. Sábado agora. Que horas? E maquinando a desculpa. Ele. Sete da noite. Ah que pena. Por que João Ribe? Eu já tenho compromisso tio. Puxa que pena. Não vai dar para eu ir. O senhor me escolheu. Mandou um profeta na minha casa. O maior evangelista daquela geração. Porque Deus ele escolhe. Mas ele quer você na presença dele. O porquê de ir para a casa de Deus. Porque o senhor disse. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Aí estou eu presente no meio deles. É na casa do senhor que você sente a presença dele. Porque todos aqui vieram com o mesmo propósito. E eu me esquivando. Ih tio. Não vai dar não. Eu já tenho compromisso. Que pena hein tio. Aí ele falou. Que compromisso João Ribe? Eu vou namorar. Já marquei com a minha namorada. Ele falou assim. E daí? Leva tua namorada. E eu fico com a maior cara de pateta. Tá. Tá bom. Aí eu cheguei lá para a minha namorada. E falei. Coitado. Eu tenho um tio que é pastor. Sabe? Ó. Chamando o meu tio de coitado. Coitado era eu. Eu era o coitado. Coitado do meu tio. Ele é pastor. Sabe? Eu gosto tanto desse meu tio. Ele me convidou para ouvir uma pregação dele. Eu nem queria ir. Mas eu não tive como recusar. Você vai comigo? Vou. Aí fui. Se ela falasse que não. Eu tinha mais uma desculpa. Eu vou. Aí fomos os dois. Foi assim que o senhor me trouxe. Viu? Ele nos escolhe. Mas ele é pescador de almas. Ele é o maior pescador de almas que existe. Ele não deixa o peixe escapar, não. Não me escolhesteis vós a mim. Não foi você que o escolheu. Foi ele que te escolheu. Ele não escolhe só o monte e seão. Para ele você é tão importante quanto o monte e seão. Sabe por quê? Do mesmo modo que ele diz. Eu habito em seão para sempre. Ele te escolheu para habitar dentro de você para sempre. O monte e seão está lá em Israel. Mas você para Deus é o monte e seão ambulante. O monte e seão que anda. O monte e seão que move. Ele quer habitar dentro de você. Por isso ele te escolheu. Você nem tem ideia do privilégio que você recebeu. Assim como eu também não sabia. Eu também não sabia. Não tinha ideia. Ainda queria escapulir. Sabe quando o peixe fica pulando do anzol querendo se libertar e cair na água de novo? Cair na água de novo é querer ir para o mundo, né? Mas o senhor te trouxe até aqui. Ele te escolheu. Não adianta resistir, não. Esse meu filho aqui, o Jean-Carlo Palharin, é um menino excelente. Quando ele tinha cinco anos de idade, eu abri uma igreja em Carapicuíba e eu levava o meu filho. Eu fazia reunião num clube chamado de esquina, onde sempre depois tinha baile, arrasta pé. No sábado seguinte eu chegava para fazer de novo a reunião naquele clube. E os seguranças do clube diziam, sábado passado, à noite de madrugada, teve facada, teve tiro. Não faz mal, eu vou usar o local do mesmo jeito para trazer vida. Aí eu fazia reunião e o Jean-Carlo pequenininho ficava lá do lado. Aí terminava a reunião, ele me via expulsar demônios, aí fazia um fila. No final da reunião as pessoas achavam ele bonitinho e sempre foi bonito. As pessoas faziam um fila, era um garoto bonitinho assim, parecia um americanozinho lindo. Ele nem falava direito. Ele colocava a mão nas pessoas e dizia, sai! Vinha o próximo, sai! Mas depois ele cresceu. Mesmo tendo um pai pastor, se libertou do anzol. E caiu de volta no mar. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, meu filho, você pode rodar o quanto você quiser. Mas eu sei que você vai terminar no altar. Profeta fala, acontece. Rodou, 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 esperneou, 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 agora não sai mais do altar. Né? Nós temos uma resistência. Não, não queremos. Que bom, mas aqui esse negócio de ficar em igreja, não sou carola. Não, quando você tem a presença de Deus na tua vida, não é mais obrigação estar na casa de Deus. É satisfação. É alegria estar na presença de Deus. É um privilégio, ele te escolheu. Perceba isso. É um privilégio, ele te escolheu. O mundo está chegando em 8 bilhões de habitantes. É gente que não acaba mais. O nosso país tem 215 milhões de habitantes e talvez até mais, que tem gente sem registro por aí. E no meio de milhões e milhões, ele olhou para você ainda no ventre da tua mãe. Você nem tinha nascido, você nem sabia quem era Deus. Você era um embrião lá no escuro do ventre. E ele já dizia, eu te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome. Eu tenho um plano na tua vida. Tu és o meu escolhido, a minha escolhida. Se entrega para ele. Ele vai fazer assim, ó. Um atalho. Violento entre nós aqui no Brasil e o Monte Sião em Jerusalém. Ele vai fazer uma coisa só. Ele vai trazer o Monte Sião para você. E ele vai levar você para o Monte Sião. E a presença dele no Monte Sião vai estar agora dentro de você. E as bênçãos do Monte Sião vão estar sobre a tua vida. Tudo que ele prometeu, e eu garanto, não é só isso que eu li aqui. Tem muitas e muitas bênçãos. Então eu pergunto. Hã? Eu pergunto. Essa é a hora. Essa é a hora em que você ganha ou perde? Essa é a hora em que você conquista ou não? Tudo depende da tua vontade. Pode dar desculpa. Não vai adiantar. Mas dia menos dia, você vai terminar aqui. Então para de enrolar. Para de enrolar, porque mais dia menos dia, você vai estar aqui para sempre. Aqui é o teu lugar. Eu pergunto. Quem aqui quer receber Jesus? Como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Receber a purificação com seu sangue precioso. E ter o corpo transformado no templo vivo do Espírito Santo. E ser o Monte Sião de Deus. O lugar da habitação do Todo Poderoso. Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Graças a Deus. Os que ergueram as mãos. Vem para cá. Deus vai fazer um atalho. É, Ele vai encurtar essa distância. Entre o Monte Sião em Israel e você aqui no Brasil. Vem para frente. Todos que ergueram as mãos. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quem quer as bênçãos do Monte Sião? Levante a mão. Ó, salvação. Revestimento de poder e sustento no dia a dia. Quem quer, vem aqui para frente também. Eu quero, pastor. Eu estou precisando. Eu quero. Pastor, eu quero fortalecimento. Eu quero a força de Davi. Eu quero o revestimento de poder. Eu quero o revestimento que desceu lá no Monte Sião. Eu quero que aquele revestimento venha sobre mim aqui. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Foi isso que Ele ordenou. E Ele está lá em Sião. E preste atenção, hein. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Escute. Quando Ele voltar e Ele está chegando. O grande Rei. O Rei dos Reis. Ele vai derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta. Ele vai aprisionar Satanás por mil anos. E Ele vai renar na terra. A partir do Monte Sião. A partir da cidade de Davi. Porque é a cidade do grande Rei. Amém? E o que diz a profecia? Que nós reinaremos com Ele. Você já viu lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9? Digno és de pegar o livro e abrir os seus selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Fica firme. Para reinar com Jesus esses mil anos. Esses mil anos serão maravilhosos. Durante mil anos. Ó, todos os hospitais irão fechar. Todos os cemitérios irão falir. Todas as prisões serão extintas. Penitenciárias e cadeias não terão mais necessidade. Não precisará de polícia. Nem de forças de segurança. Nem de exércitos. Nem de tanques. Nem de armas. Não haverá mais guerras. Não haverá mais mortes, violências, assaltos. Mil anos. Mil anos. Mil anos e a terra vivendo por mil anos. O que ele planejou desde o princípio para a humanidade. Onde não tem famintos, sem tetos, descamisados, abandonados, crianças nas ruas. Não vai ter mais cracolândia. Hein? Imagine, você poder estar andando na rua, sem medo de assalto. Sem medo que te roube o celular, a carteira, ou que te dê uma trombada. Hein? Mil anos com fartura, ninguém passando necessidade. Você vai trabalhar e não vai ser? Ah, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que levar comida para casa. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho um monte de boleto para pagar. Eu estou com um monte de prestação atrasada. Imagina mil anos você trabalhando por prazer. Não porque precisa. Então vale a pena você ser o templo vivo do Espírito Santo. Você ser o lugar da habitação de Deus. Você ser o monte Sião que anda. Ó, o monte Sião que anda. Amém? Então nós vamos dobrar nossos joelhos e quem está assistindo pela TV e quiser tudo isso que foi oferecido por Deus e quiser se entregar para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, do teu rádio, do teu computador E se não puder se ajoelhar, não tem problema Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração E ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Que bom Que o Senhor escolheu O monte Sião E o elegeu Para a tua habitação E ali No monte Sião O Senhor derramou O teu Espírito Santo Para habitar Nos salvos E dali de Sião Vem chegar aqui no Brasil Esta bênção A força de Davi O poder sobrenatural Para derrotar gigantes Inimigos E o próprio Satanás Que bom Que o teu poder Chegou aqui Na minha vida E eu quero Este poder do alto Eu quero Ser O monte Sião Para o Senhor O lugar Da tua habitação Eu quero Que o teu Espírito Habite em mim Me purifica agora Limpa o meu corpo A minha alma O meu coração Me purifica Me purifica Da cabeça aos pés E me prepara Para ser a morada Do teu Espírito Eu quero Para sempre A tua presença em mim E do mesmo modo Que o Senhor escolheu O monte Sião Também me escolheu E eu te agradeço Por esse privilégio Eis-me aqui De joelhos Me entregando Me rendendo Me colocando No teu altar Para que o Senhor Faça Na minha vida Tudo o que planejou Desde o dia Em que me escolheu No ventre da minha mãe Obrigado Senhor Por ter me trazido A este lugar santo Porque aqui eu sinto A tua presença E sinto Que quero também Dentro de mim Eu tenho Esse direito Tanto pela fé E porque creio No poder Do sacrifício De Jesus E que o seu sangue Me purifica De todo pecado Me limpa agora Eu tenho esse direito Porque eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém Continua assim Espírito Igreja Estenda as mãos Na direção das pessoas Aqui ajoelhadas Agora deixe Que nós Oremos por você Pai querido E Deus amado A bênção do monte Sião Chegou aqui E finalmente Chegou nesta pessoa Que o Senhor escolheu Para tua habitação E eu te louvo Por isso Porque esta pessoa Tem um coração Sensível E um coração Manso Obediente E eu quero que o Senhor Purifique este coração Porque o Senhor Porque o Senhor disse Bem-aventurados Os limpos de coração Porque verão a Deus Então limpa Os nossos corações Retira todo O mau pensamento Arranca Toda raiz De amargura Toda erva Daninha Toda sujeira Toda imundice Do nosso coração Do nosso corpo Da nossa alma Arranca agora E nos purifique Pelo sangue Que o Senhor Verteu na cruz Limpa cada vida E prepara O nosso corpo Que o Senhor Escolheu Para ser o teu Monte Sião Ambulante Para ser Aquele monte O lugar Da tua habitação Eu quero que esta pessoa Além de salva Seja cheia Da tua presença Mas cheia De uma tal maneira Que ela tenha A força de Davi Porque quando O teu espírito Arrebatava Davi Ele até abria O leão Ele derrotava Gigantes Ele conquistava Cidades Ele vencia Barreiras Ele derrubava Os inimigos Ele conquistava O que queria Meu Deus Dá para esta pessoa Este poder Que o Senhor Derramou Primeiramente No monte Sião Dá para cada vida Esta unção Daqui a pouco Nós vamos ungir Esta pessoa E o Senhor Fez de Davi O teu ungido E nós queremos Que este teu filho Também seja O teu ungido Que esta tua filha Também seja A tua ungida E esta unção Representa O teu Espírito Santo Pai bendito Opera na vida De cada pessoa Que veio aqui na frente Retira toda A acusação Contra ela Toda a condenação Que há Contra esta vida Anula Cancela Faz Cair por terra Tira toda Praga Maldição E viso Que atrapalha E opera Na vida De cada um De nós É o que Te pedimos E já Te agradecemos No nome Santo Do teu Filho Jesus Assim Seja Feito Amém Senhor Diga Amém Jesus Amém Amém Obrigado.